Começando mais um vídeo de Zelda Vamos girar aqui Isso ali Fácil, velho Quando a gente já sabe Já tá Vamos lá então Que isso Pentágulos Não espinha Não flora Pentágulos Eita pau Jogando-o Vou passar no teatral na Pessoa do outro meca. Vou passar no teatral na Pessoa. A nova linha do que agora bastou a gente. Na viva virando o Chips em vida. O Chips tem que ter o arido. Hoje bastou a gente. Mija! Mija! Ficou! Mija! Mira! O que é isso? Não! Vou levantar a espada! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?